Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que eu te trago aqui O amor está aqui Agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar O que eu sei que é amor Sei que cada palavra importa O que eu sei que é amor Sei que só há uma resposta Mesmo assim porque Eu te trago aqui O amor está aqui Comigo Mesmo assim porque Eu te levo assim O amor está em mim Mas vivo Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Eu peço somente O que eu puder dar O que eu puder dar O que eu sei que é amor Porque eu sei que é amor Eu sei que é amor